Comprei um computadorzinho branco, igual esse aí, igual esse que dá estragado seu aí, levei ele pra casa, botei esse nome, desmontei ele todinho, anotei o nome da praca, o código da praca, da memória, do processador, do cooler, da prática de vinho, desmontei tudo e da fonte, notei tudo o papel. Não, eu nunca tinha mexido não, nem sabia o que era o mouse, nem teclado nem nada, mouse, teclado, não sabia o que era não, aí desmontei tudo direitinho, show de bola, aí comecei a buscar na internet, eu chegava nos meninos e falava, sabe aqui, é um tal de Google, como é que fala esse negócio, eles morriam de rir da minha cara, o que é Google, é Google, aí falava, mas já está escrito com O, como é que é, não tem U lá, como é que é, aí o cara tem a demanda ainda, aí beleza, vem cá então, vou te mostrar, aí teve um lá que me mostrou, aí me mostrou a primeira vez, tudo que eu digita ali aparece pra mim, aparece, aí eu desgravei ele. Isso foi quando? Qual ano? Isso foi em 2002, mais ou menos, 2002, 2002, 2002, 2002. Era 10 anos atrás, não sei, entendeu? O que quer dizer, que também estava ficando muito popular o computador, essas coisas, aí que todo o brasileiro estava tendo. Foi naquela época que lançou a Positivo, que a Positivo começou a vender computador barato, esse negócio assim, e aí foi nessa época, aí eu meti bronca, entendeu? Aí eu olhava assim, aparecia um milhão de coisas, eu liguei tudo, digitava no Google lá, aí é possível esse problema assim, assim, da placa, da placa mãe, da placa mãe tal, 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 o nome da placa, Os fora, essas coisas da vida, exatamente, aí software, aí software e tal, aí... Hoje está até mais fácil, né? Hoje está tudo fora, é mais fácil, porque tem vídeo, né? É, mais fácil, tem vídeo, antigamente você tinha que ler muito, né? Hoje tem vídeo, antigamente tinha que ler, eu li aquilo tudo, aquela coisa doendo de ler, os camaradas da internet lá, da onde eu trabalhava até brigavam comigo, mas eu fazia isso mesmo. Metia bronca, aí eu chegava mais cedo, pegava outra hora, eu chegava seis mil e já estava lá, agarrado no computador e lendo aquilo. Aí eu vim ter uma morada de serviço, os meninos tomando café, eu estava agarrado no computador, vendo lá, entendeu? Aí comecei a aprender um bocadinho, aí passou um certo tempo lá, eles me dispensaram, me mandaram embora, começou a dar umas confusões lá, me mandaram embora, aí eu fui trabalhar na loja informada de um amigo meu. Aí tinha um cara lá que era perito, o Felipe, hoje é até meu amigo, gente boa, de magoidei demais, considerei como irmão. Aí ele falou assim, pra mim te ensinar, você tem que me dar uma beirada aí, velho, não sei o que? Eu falei, pô, mas é sacanagem e tal. Uma beirada! Quando ele ia formatar, eu ficava de olho pra ver as técnicas que ele estava apertando, quando ele saia, eu metia a mão, porque se derradeu, eu metia a mão, entendeu? Aí comecei, aí consegui formatar eu na loja sem saber, cheguei em casa e falei, mas você queimou muita placa, até você chegar onde você chegou, você queimou muita placa? Não cheguei não, não queimei nenhuma placa até hoje, nenhuma. Mas você sabia, agora das táticas, essas coisas todas? Não sabia nada. Você tem que segurar a mão, né? Eu falei com você, eu li tudo primeiro, o possível, ah, não pode pôr a mão com a baga ligada, não pode fazer assim, não pode fazer assado, tudo. Entendeu? Prendi tudo primeiro. Depois que eu fui mexer, aí fui pra casa, vou fazer com o meu agora. Pedi ele pra fazer uma cópia pra mim, ele não quis fazer. Aí eu pedi o dono da Lange, que era o Marcelo. Cópia de quê? Marcelo Villela. Ele pegou e fez a cópia do CD do INSS. Aí eu falei, isso é facinha, isso é facinha. Então faz, não sei fazer, não sei fazer. Ele era dono da Lange, não sabia que ia formatar. Levei pra casa. Igual aqui, a gente é dono, mas não sabe muita coisa, né? Aí eu fui mexer no INSS e tal. Aí vai pegando, aquilo vai entrando na sua mente, né? Aí eu chegava lá e perguntava, o que é isso aqui que você está, o que é isso aqui? Aí eu disse, o que é o OFF, isso aqui é pra isso, pra aquilo e tal. Mas você não sabia nada, né? Não sabia nada, não. Ele me falava, entendeu? Aí isso aqui é corondral, é pra você fazer assim, assado, montar de foto e tal. Aí isso aqui é MSN, pra você conversar com as pessoas. Aí isso aqui é o Skype, isso aqui, ah, não sei o que. Tudo aí eu fui só, tudo que falava eu metia a cadeira. Notava tudo. Hoje, faço tudo que eu tenho, eu tenho até a cena de mim gravada na cadeira. Duque, o que é isso, cara? De tanto, tanto, a repetição, né? Tanto fazia, tanto fazia. Aí eu saí dessa loja, juntei um dinheirinho, comprei, vendi um terreno que meu pai tinha deixado pra mim, comprei um 11 tubarão, troquei na La House, dei 17 mil na La House. Eu vou ter que lhe chegar.